Vamos para a sétima questão, pessoal! Isso mesmo, as questões IBFC. Serve pra quem? Serve pra prova da Polícia Militar na Bahia, serve pra prova da Embasa, serve pra todos os concursos da EBC e vários concursos do Brasil. Ainda mais, ó, assunto agora conjuntos. Então, comum a vários concursos aí, PMPAI, PM Acre, Bombeiro do Rio Grande do Norte, Bombeiro do Pernambuco. Então, conjuntos, o que é que tem nessa questão? Da onde eu tirei essa questão? Daqui a pouco eu tô publicando nos grupos, tá lá no antenado também, no blog, antenado com o Jucivo Pena, quem não assistiu os primeiros vídeos. Mas aí, ó, eu tiro das provas. Já fizemos essa prova, que foi a técnica de contabilidade, depois pegamos essa agora de nível superior. Então aí, ó, tô resolvendo essa agora de nível superior, mas não tem nada a ver, o conteúdo é o mesmo. Então vamos lá. Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois, e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi belíssima questão, gente. Simples, bem simples também, igual a do nível médio, que eles botaram uma só pra achar a interseção, e essa é só nos dar o primeiro caso, né, que é a única regra que tem pra conjuntos, subitrair a interseção dos conjuntos opostos. Eu vou aproveitar e dar mais uma aula de conjuntos em cima dela. Aí vamos fazer todas as perguntas, ó. Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, já sabemos que é A e B, então candidato A e candidato B. O que é que acontece aqui? O que é que ele fala? 48 pessoas votariam no candidato A. Tá lá. 63 votariam no candidato B. Ok. 24 pessoas votariam nos dois. Interseção, ó. 24 votariam nos dois. Deixa eu corrigir aquele três. Pronto. E 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos, então fica do lado de fora. Tá aí todo armado. 48 votariam no candidato A, 63 no B, 24 nos dois, por isso a interseção, por isso se une os diagramas, sem deixar a interseção. Se fosse três diagramas, ia entrar o terceiro aqui. E nenhum, nem pertence A, nem pertence a B, fica lá fora. 30. Aí o que é que acontece? Se todas as pessoas responderam a única vez, lógico, então o total de pessoas entrevistadas foi? Ele quer o total. Gente, qual é a única regra de conjuntos? Subtrair a interseção dos conjuntos dados. O que quer dizer isso? Só fazer isso aqui, ó. A interseção é 24, é porque ele tá sendo contado várias vezes. Essa pessoa aqui, ela tá da interseção, ela tá sendo contada como gosta dos dois, ela tá aqui dentro sendo contada como gosta de A e tá aqui dentro sendo contada como gosta de B. Então ela tá sendo contada três vezes. Então eu tenho de subtrair, ó, a interseção dos conjuntos opostos, quer dizer, dos conjuntos dados. 48 menos 24 dá 24, que eu vou dizer quem é esse 24. 63 menos 24 dá 39. Peraí que eu também explico quem são esses 39. E pra achar o total, tá aí. Basta somar todo mundo. 24 pessoas que gostam somente de A, ó, gostam somente de A, vão votar somente A. Então, eu vou votar aqui, somente A. Vão votar somente A. Mais 24, que vão votar nos dois. Mais 39, que vão votar somente B. E mais 30, que vão votar, ou que não vão votar em nenhum dos dois. Como é que fica aí? 24 mais 24, 48. 48 com 30 aqui, vou pegar a ponga ali, ó, 78. 78 mais 39, vou somar aqui, 89, 17, vai 1, 117. Pronto. É o total de candidatos, 117, resposta, letra A. Acabou a questão. Tá aí, gente. Como eu digo, a vida é dura? Pra quem é mole? Então, ó, até o apagador caiu. Não tem nada, nada de desafio. Então, vocês que estão aprendendo aqui, estão aprendendo lá no curso opção também, com nossos professores, Rafael Márcio, Marcão. Estão aprendendo também, lá nas nossas aulas do Alphacom, agora com a parceria curso opção em Alphacom. Inclusive, tá com desconto bom. Mas deixa eu fazer umas perguntas aqui, em cima disso. E como veio a pergunta sobre o total, podem vir outras. Ó, falando do curso opção, novas turmas iniciando agora 24 de abril, em Salvador, em Alagoinhas. E, Feira de Santana, turmas iniciando 2 de maio. E na Alphacom, é só entrar no site da Alphacom, ó, tá até uma promoção, desconto de páscoa, 30% pra cursos online, 15% pra material didático. Você diz qual o curso que você quer. Ah, eu quero PM Piauí. Pronto. Diz que é PM Piauí, buscou. O site vai entrar lá na PM Piauí, ó, deixa eu clicar a busca. Ele vai aparecer aí, tá procurando. O que é que tem na PM Piauí? A postila, ó, já tá aberto. Curso completo, 7 matérias, 242 aulas. Aqui tá o preço, 494 reais e 82 centavos com desconto. Aí você vai clicar adicionar, eu vou clicar aqui, comprar, e aí vai aparecer um lugar pra você colocar a senha. Aí você coloca a minha senha. Tem uma senha do professor Ajo Silva, que, ó, uma senha especial do nosso canal VDA C-O-P-S-O-35. Você volta pra lá e coloca essa senha. VDA C-O-P-S-O-35. Aqui, ó, VDA C-O-P-S-O-35. Colocou a senha, olha o que vai acontecer, aplicar, ó, você ganhou sempre 73 reais de desconto. O seu curso cai exatamente, Reinaldo Bispo comentou, eu quero ganhar esse livro. Valeu. Ó, caiu pra 321 reais. Olha que descontão. Então, é, descontou do mestre aí funcionando. Então, vocês aí de qualquer estado, Piauí, Acre, Amazonas, Distrito Federal, né, que já, como é, Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro quer adquirir, é só entrar e pode usar a minha senha. A minha senha tá valendo. Tá valendo ainda, né? A gente botou que a valer até 20 de abril, mas eu vou falar lá com o parceiro pra deixar valer mais tempo, ó. Deixar valer mais tempo porque eu sei que tá todo mundo estudando, todo mundo assistindo o vídeo aí. Então, vocês que tiverem assistindo depois, dão uma olhada. Mas vamos lá votar pra questão. O professor já achou que é a letra A. Se eu quiser, se a pergunta fosse, quantas pessoas gostam somente de, vão votar somente em A, votaram somente em A. Então, 24. Quantos votariam em A, como tá ali? Então, 48. 24 que somente votaram em A e mais 24 que votaram em A e em B. Eles tinham a opção de votar os dois candidatos aí. Eles só responderam uma única vez, mas eles poderiam votar em dois candidatos. O que é que aconteceu? Quantos votaram somente em B? 39. Quantos votariam somente... Quantos votariam em B? Em B é 39 mais 24. Esse aqui vai votar em B também. Ele vai votar em A e em B. Só que ele não ia fazer essa pergunta que ele já deu. Ele poderia perguntar quantos votaram somente em A? 24. Quantos votaram somente em B? 39. Ele poderia perguntar quantos não votariam em A? Esse aqui votaria em A. Esse também votaria em A. Então, quem não vota em A são esses 39 que só vota em B e esses que não votam em nenhum. 39 com 30. 69 não votariam em A. Quantos não votariam em B? Em B? Esse vota em B, esse vota em B. Então, esse aqui não vota em B. Então, quantos não votariam em B? 24 com 30. 54. Então, gente, o que ele precisa se perguntar aí? Quantas pessoas votariam? Ah, quantas votariam? Eu vou somar 24 com 24, 48 com 30, 78 com 9, 87. 87. Essas são as pessoas que votariam. Essa daqui, não vão votar. 117, tirando 30, que não vão votar. Nem A, nem B, 87. Então, é muito simples, não teve segredo nenhum, mas é ficar atento que a pergunta sempre vai mudar. Pode ser a mesma questão, agora muda a pergunta. Ali, como a gente viu, o 87, é quantas pessoas votariam a soma disso aqui dá 87. Só que você tem que somar os 30 também, que está bem explicadinho. Se todas as pessoas responderam a única vez, então o total de pessoas entrevistadas, essa foram entrevistadas. Agora, o total de pessoas que votariam em A ou em B, aí seria essas aqui, aí seria 87. que a gente quer estar tranquila, matamos mais uma, já sabe, se inscreva no canal aí, por favor, se inscreva nesse canal. Ó, tem que fazer o sorteio de 30 mil em breve, tá com 30,398, e também entra lá no blog, por favor, quando aparecer o comercial aí no vídeo, deixa lá uma assistida, dá uma clicada, de vez em quando, quando for bom. E lá no blog, por favor, quem já entrou lá no blog pra pegar os mapas mentais, pra pegar videoaulas, materiais que eu vou deixar lá, clica aí em seguir, ó, pra seguir o blog, qual o blog antenado cujo o Silvio Pena. Galera, mais uma vez, matamos, quem gostou é o joinha, quem não gostou é o João, daqui a pouco votamos com a questão 8, oitava questão, IBFC. Galera, um abração aí pra galera de Barra do Mendes, que toda hora me manda aviso mandando falar isso. Valeu, galera! Caveira!